Acabei de chegar aqui na locação Pra fazer mágica na minha cara Acabou a luz! Acabou Eu coloco uma música bem alta no carro Pra dançar Porque senão Eu fico triste Não vejo a hora de pular na piscina Porque o calor está horrível Eu quero chegar logo na última cena Pra cair na piscina Vamos lá, Eza Agora sim Vamos lá pra fora Prontos pra começar Até em minha sombra há soledade e me cuesta tanto respirar Sei que tu eres para mi Digo frases que nadie sabrá Fuego por besarte y soñar Sou para ti Buscaré la manera De conquistarte Oclaré que me quieras Vou a buscarte Buscaré la manera De conquistarte Oclaré que me quieras Tá chovendo Eu corri por causa do cabelo Mas eu tava lá E me molhei E todo mundo começou a correr Não, Eza, não! Deja que te mostre mi verdad Acompaña-me em mi caminar Saberes quanto te quiero Si puedes abrir tu corazón Déjame ser quien te ame Con toda pasión Buscaré la manera De conquistarte Oclaré que me quieras Voy a buscarte Buscaré la manera De conquistarte Oclaré que me quieras Voy a buscarte Oclaré que me quieras Voy a buscarte Buscaré la manera De conquistarte Oclaré que me quieras Voy a buscarte Voy a buscarte Eu adoro trabalhar com o Léo E ele adora trabalhar comigo Ela me adora E já faz muito tempo E há muitas novelas Que ela queria trabalhar comigo Claro E agora ela tem essa oportunidade Já terminamos High five, partner Yeah